Música Ela não veio no ano passado, mas aqui está a Marjorie este ano A língua desse trocadilho começou? Nossa! Muito, muito, muito É o mais... É o top Sim, é o top, é o top Marjorie está em Caminho das Índias que estreia hoje na Globo Mas ela não está no primeiro capítulo Não, não, a partir do segundo, é Mânia é uma menina muito disciplinada Ela é uma estudante de medicina Está começando agora Disciplinada, tipo Marjorie este ano? Tipo, eu acho que... Eu me identifico muito com a Mânia nesse sentido Eu não vejo novela Você não vê novela? Você sabe quem é essa moça? Ai, sim! Então você vê novela! Teu namorado na novela, Bruno Galhaço, tem esquizofrênico? Ele vai ser um esquizofrênico, ele vai desenvolver esquizofrenia No começo, não A gente vai, acho que, acredito No decorrer, a gente vai namorar E vamos ser felizes Até que a novela precisa acontecer E agora, a grande hino acontece Feliz ninguém vive de sem conflitos Pois é Vocês acham que óculos enfeia uma mulher? Dependendo dos óculos Não Depende do óculos? Não da mulher Tem óculos que até embelezem a mulher Tem óculos que até embelezem, eu acho que o modelo do óculos... Porque tá criando uma polêmica que a minha personagem usa óculos e aí começou a parecer que ela é a Betia feia Uma coisa feia Eu não achei seus óculos muito bonitos, não Que eu bem vindo que você achou Eu gosto do óculos Olha, já são duas pessoas Eu literalmente, eu não gostei muito Mas você usa óculos? Você usa óculos? Caracterizar alguém como uma feia e enfia um óculos na cara dela Ai, cheguei Adorei É um saco fazer mocinha? Não, não é um saco, eu acho que a personagem é uma personagem muito difícil E dependendo... Não, eu tô falando, por exemplo, no caso da Tonya Você pegou uma protagonista de dois caras que era a mocinha É, isso E muita gente te criticou porque... Bobagens Mas enfim... É... A mocinha é sempre muito apedrejada, né? É Porque a mocinha é muito... Porque elas sofrem muito Elas sofrem muito A gente não gosta muito de ter... Se identificar com o sofrimento, com os erros das pessoas, sabe? Eu acho que é isso Eu também acho Eu acho que o mais difícil é você acreditar naquilo que não faz muito parte da sua vida Então acho que, por exemplo, a primeira fase da Maria Paula Onde ela era super romântica E totalmente dedicada ao amor e só o amor e tal Acho que aquilo era bem difícil pra mim Porque eu não sou assim, eu não acredito nisso e... Era difícil acreditar que uma pessoa é assim Que leva a vida desse jeito Mas eu acho que foi ótimo porque eu tenho amigos assim E eu acho que eu passei a compreendê-los melhor, sabe? Aceitá-los melhor Porque eu sempre ficava, não pode ser assim, para com isso A vida é focada em namorar e não sei o que, né? Qual tipo de personagem que vocês gostam em novela? Dilão Dilão é garantido de sucesso Você lembra da Natasha? Da Margação? Eu lembro De Natasha, lógico É uma delícia fazer vilão É uma delícia Tem que saber fazer Olha a diferença Eu te perguntei assim, é um saco fazer mocinha? Não, fazer mocinha é legal É chato fazer É legal fazer vilão Não, 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 não É muito de bom É, tua primeira vez com a Glória Pérez Isso Tá gostando? Não, tô adorando Tô adorando Acho que a Glória é malandra A Glória é do nada Donadinha 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 Ela 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 é muito curiosa Assim E as novelas delas tem sempre Como Enfim Já vem vindo as novelas Mas a Glória especialmente Acho que ela Sempre deu Uma Te passo pra todo mundo Tudo bem? Prazer em conhecê-la Prazer Marja Tudo bem Marja Ficou linda ela Ela é linda Ela é linda Ela já é linda Mas o cabelo ficou legal O cabelo comprido Quando Eu tava ali fora Eu falei Caramba, Patrícia A Marcia não é Caramba, eu falei Ela tá muito beautiful Muito Mas esse é seu cabelo Não Não, esse é o cabelo colocado Ah, é de mentirinha É de mentirinha É de mentirinha Toda uma farsa Esse negócio de novela Ninguém é tão bonito assim Poxa, ficou maneiro, cara Ficou bom O meu O meu tá aqui Quer ver? Acho que é esse mesmo Que bom que as pessoas também Não chegam pra falar assim Pô, tem seu trabalho É, você vê seu trabalho é uma merda Porra, não Eu tava louco pra te encontrar Eu tô louco pra caramba Ai Adorei ficar aqui no elevador É, que bom, que bom Que bom, que bom Que gostosinho Quentinho Muito obrigado Você está descendo Calma que tá descendo Vem cá, vamos dar tchau pra todo mundo Tchau, gente Tchau Não percam Margem em Caminho das Índias Que você é hoje no Aglobo Mas a Margem só tá amanhã E não é a Bete Afeia E não é a Bete Afeia É Oi, senhor Ela vai fazer Caminho das Índias Vai Ela trabalha bem Ela trabalha muito bem É, obrigada Abre só Deixa eu só te contar Tem uma taxista uma vez A gente já tá Tá, mas você vai abrir Pera aí Com carinho Que... Acabou, né? Acabou, acabou Acabou